E galera, agora isso aqui vai ser uma homenagem pro saudoso Zé Rico Receita Sente aqui comigo no topar E vamos conversar É onde abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar vira relax Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seus beijos não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Nem soa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colhinho Pra enxergar o quanto Ainda te amo Galera, valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!